Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Lucas Ribeiro. Tem mais uma outra pergunta sobre esse assunto, mas vamos primeiro para a pergunta do Lucas Ribeiro. Antes, deixa eu pedir para vocês, deixa o joinha, se você não é inscrito, terminar esse vídeo aqui, considera se inscrever se você gostar do conteúdo. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se você continua inscrito, porque o Yutoba está tirando a inscrição de vocês. Me sigam no Instagram, porque tem todo dia promoções dos meus patrocinadores. É sério, todo dia tem alguma promoção, tá? São muitos patrocinadores, então todo dia eles estão movimentando o meu Instagram com as publicidades deles e promoções. Outra coisa, se você quiser ajudar aí, sendo membro do canal, clica nesse botão aqui embaixo, seja membro. E se você quiser ajudar com o Pix, está aqui, essa josta aqui. Fale com arroba chicosepulveda.com.br Esse aí é o Pix, beleza? Vamos continuar aqui. Olá, Chico, bom dia. Ele conta aqui no e-mail. Meu nome é Lucas Ribeiro, sou baiano de Salvador e comecei a te acompanhar quando fui pesquisar sobre a Himalaia. Atualmente moro em Dayatuba, cidade perto de Campinas. Gostaria de sua ajuda. Sei que você deve receber centenas de e-mails o tempo todo, mas vou tentar. Tá aqui, ó. Tô respondendo. Caso eu tenha sorte e você consiga ler, a sua ajuda será muitíssimo bem-vinda. Bom, eu sou piloto de afiação comercial e atualmente tenho uma Ducati Monster 797. Massa, que comprei zero quilômetro em 2019. Tenho uma moto há quase dois anos e ando muito pouco. Muito por conta da profissão. Basicamente faço uma viagem de 600 quilômetros a cada dois ou três meses, quando vou visitar minha sogra. Apesar da Monster ser uma moto forte e ajudar nas ultrapassagens e a reduzir o tempo de viagem apesar das rodovias de São Paulo serem infestadas de radar ela não é confortável. Apesar de saber disso, na época da compra e gostar muito da estética da moto me levei pela empolgação da potência e velocidade e comprei a moto. Hoje, vendo a disponibilidade de tempo da profissão dele para uso estou com uma moto de alta cilindrada andando muito pouco e ainda não atende tão bem essas viagens curtas que faço. Então pensei em trocá-la para uma Himalaia que não tem um custo tão alto de compra e nem para manter. Seguro, manutenção, etc. E atenderia mais ao meu conforto na viagem. Porém, assistindo reviews e pesquisando sobre ela notei que a velocidade de cruzeiro fica pouco limitada a 100 km por hora. Por favor, me corrija se eu estiver falando alguma asneira. Assim, fiquei um pouco receoso em relação às ultrapassagens quando tem garupa e quanto essa velocidade de cruzeiro cai. Ele faz uma pergunta, né? Quando tem garupa, quanto essa velocidade de cruzeiro cai. Então, pela sua experiência como motociclista e pela sua experiência com Himalaia você acha que seria uma loucura fazer essa troca? Você acha que a possibilidade de me arrepender é grande? Mesmo eu sendo motociclista mensal porque eu passo só 10 dias do mês em casa. Então não dá para ser motociclista de final de semana. Ele ria aqui no final. Muito obrigado desde já, atenciosamente, Lucas Ribeiro. E tem mais uma pergunta aqui que é do Pereja J. Saúde e paz. Sou o J. Pereja de Pará de Minas, Minas Gerais. Sigo seu canal no YouTube sempre que posso. Vendo seus perrengues com a Royal me decepciono. Sou entusiasta da Himalayan desde o seu lançamento em 2016. Agora, em 2021, consegui vender minha custom. Juntei o money. E agora? Comprar ou não comprar? Ainda tenho o atenuante que é autorizado da Royal. Está a 85 quilômetros da minha casa. Abraços. J. Pereira. Ninja, lobo, solitário, motogrupo. Um beijo, Pereja. Eu vou responder primeiro ao Pereja por alguns pontos aqui. E aí, Pereja, você vai ouvir a segunda resposta que eu vou dar para o Lucas. E eu te digo, cara, 85 quilômetros da sua casa não vai fazer diferença de você comprar moto. Muito pelo contrário. É perto. 85 quilômetros é um pulo. É ali. Eu confesso que eu fico um pouco decepcionado quando eu leio isso. Ah, porque a concessionária está a 300 quilômetros. 300 quilômetros é até longe. O meu amigo Felipe Cruzatti ele comprou a Interceptor dele e é mais de 300 quilômetros distante da residência dele. E ele vai, ele compra. Ele comprou a moto e ele vai lá e faz as revisões em Campinas. Então, isso não é, sinceramente, uma desculpa para você não comprar a moto. É a minha visão, tá? Então, ainda mais 85 quilômetros que é ali, é do lado. Então, esse ponto não é um atenuante, tá? Ao meu ver. É perto. Você vai, pega a tua moto, vai lá, faz a revisão, agenda direitinho. Você pega no mesmo dia e devolve. A não ser que seja uma coisa mais grave. Mas, poxa, 85 quilômetros é do lado. Pera aí, Pereja. Segura a onda aí, Pereja, que eu vou te responder também, tá? Faço questão. Mas, deixa eu responder aqui ao Lucas. Lucas, vamos lá. Eu posso te garantir que a Himalayan é uma moto muito confortável. Aliás, é uma das mais confortáveis que eu já rodei. O banco em gel dela é muito confortável. A posição de pilotagem é muito confortável. E olha que a minha moto, ela está praticamente original. eu não coloquei riser. Absolutamente nada modifiquei na questão da posição de pilotagem. Então, ela está toda original. E o banco, eu já fiquei 14 horas pilotando essa moto. Quando eu fiz a viagem de São Paulo à Bahia. De Campinas a Salvador. Fiquei 14 horas rodando. E agora, na última viagem que vocês viram dos perrengues, eu vou colocar até o card aí para vocês verem. Na viagem dos perrengues que foi de Recife a Salvador, era para eu ter feito em 10, talvez até menos, mas eu fiz em 12. E eu cheguei em casa de boa, mesmo com os perrengues, estresse, né, tudo mais, que deixa toda a musculatura tensionada. E eu cheguei em casa bem, né, fisicamente bem. Então, em relação ao conforto, a Himalaya é muito boa. E eu posso te garantir. O conjunto da Himalaya é elogiável. Freios, suspensão, conforto do banco, ciclística, tudo é muito bem equilibrado para o que ela entrega de preço, né, para o que ela entrega e o custo-benefício dela. O preço de aquisição, como você falou, e o preço de seguro. Quando nós vamos para o preço de manutenção, ela não é tão barata assim não, tá? Ela é um pouco salgada. É o preço que se paga quando você vai para uma moto de baixo valor de aquisição. A Royal, ela tende a ganhar nisso na manutenção. Eu já expliquei isso num vídeo. Eu vou ver se eu acho e coloco o card aqui. E eu explico mais ou menos porque que funciona essa essa prática da Royal de cobrar mais barato pela moto e cobrar caro na manutenção. Então não se iluda. A manutenção de qualquer moto da Royal não é barata. Vamos à questão principal aqui que é a troca da sua moto e a proposta. As propostas, né? Você tem o Ducati Monster S797. Cara, a moto é excelente. Mas eu imagino que você deva ter tomado muita porrada, né? Muito pesco-tapa da sua esposa durante as viagens. Porque, cara, uma moto dessa para você colocar a garupa é realmente você ficar tomando pesco-tapa a viagem inteira da sua esposa com toda razão. Você não pensou na garupa na hora. E aí, né? Esposa do Lucas Ribeiro pode dar os pesco-tapa nele que ele está merecendo. É uma moto que ela é feita para uso solo. Não dá para fazer viagem longa ainda mais de 600 quilômetros que sim é uma viagem longa. Você não deixou claro se é uma viagem de ida e volta, né? Ou só 600 quilômetros ida. Mas pelo que eu entendi aqui deve ser de volta. É uma viagem considerável, né? Se é 300 quilômetros de ida e 300 de volta para um garupa é cansativo ainda mais no Ducati Monster S797. É bem cansativo, né? Aquele banco ali não ajuda o garupa. Fora que você não vai ter condição de levar nenhum tipo de bagagem. O garupa tem que levar uma mochila, dói as costas, dor garupa ou da garupa que é sua esposa. Então, tudo isso vai para o garupa e é muito cansativo mesmo. A Monster ela é uma moto solo. É uma moto para uma viagem solo. E aí, quando você faz quando você coloca a proposta de trocar a Ducati Monster pensando em reduzir seus custos para uma Himalaya, eu te digo, o custo de aquisição é mais baixo porque a Himalaya está na faixa dos 20 mil reais pouco mais do que isso. O seguro é baixíssimo. Até mesmo para São Paulo você vai pagar pouco mais de mil reais. É baixo mesmo, é bem barato e é uma moto que não é visada. Mas aí vem o grande problema. E eu não estou falando dos problemas que a Himalaya tem apresentado. Pré-detonação, superaquecimento da câmara de combustão, falta de adequação ao combustível brasileiro, consumo de óleo excessivo que a minha está tendo. Eu não vou nem falar isso agora, eu vou deixar para o final. Que você tenha acompanhado aqui no canal. Se é que você não acompanhou, mas eu coloquei lá o vídeo dos perrengues para você entender tudo o que está acontecendo. E todas as vezes que eu fui para a rodovia com a Himalaya eu tive algum tipo de problema. Mas vamos falar isso já já. O problema da Himalaya é que ela não é uma moto para duas pessoas. Ela não é para viagem com duas pessoas. Quem faz isso vai rodar a no máximo velocidade de cruzeiro 80 km por hora. A não ser que sejam duas titelinhas na moto. A não ser que você pese 70 quilos e sua esposa 60. Duas titelas em cima da moto. Se forem duas titelinhas aí beleza você vai até 100 por hora de boa. Mas na maioria dos casos as pessoas não são titela. Peso de jogador de baralho. Se você Lucas Ribeiro for um jogador de baralho campeão do baralho de São Paulo você vai pesar 70 quilos no máximo aí sua esposa vai ter 60 quilos show de bola aí você vai alcançar aí 100 km por hora em média média de velocidade velocidade cruzeiro tranquilamente mas não é a realidade se você passou de 70 quilos você já já deixa de ser um jogador de baralho para ser uma pessoa comum aí na faixa dos 80 aos 100 quilos e aí você vai ter vai dar bastante trabalho para o motor dessa moto e colocando garupa mesmo que sua esposa ela seja leve já vai aumentar a carga porque você vai viajar com sua esposa vai ter carga vai ter bagagem mesmo que você coloque o mínimo é peso infelizmente este motor não aguenta é um motor de cavalaria baixa ela tem torque ele tem torque mas é um motor de cavalaria baixa então você não vai passar dos 80 quilômetros por hora de velocidade de cruzeiro estou falando cruzeiro 80 quilômetros por hora com duas pessoas é o mesmo que você tivesse numa moto 150 não estou brincando tá mesmo que você tivesse uma moto 150 por quê porque você primeiro se você passar dessa velocidade com a Himalaya você vai correr um risco muito grande de danificar o motor esse motor ele não aguenta o motor que está aqui que nos é servido pela Royal Enfer do Brasil ele não aguenta muita força muito peso ele não aguenta por quê aí vamos aos problemas pré-detonação esse motor ele tem que o pessoal chama do griminho eu tenho sentido a pré-ignição pré-detonação em todas as minhas viagens em alguns momentos a moto ela perde potência eu tenho que reduzir a 70 km por hora no meio da rodovia e isso acontece aconteceu na última viagem 12 vezes na ida e na volta uma outra quantidade que eu nem contei porque eu estava tão estressado e vocês acompanharam no vídeo que eu nem contei mais perdi as contas e na volta eu tive que como vocês viram economizar gasolina para não parar a moto porque ela não ligava só no tombo ela ligava e eu tive que rodar a 80 km por hora um trajeto aí de 250 km para que eu não precisasse desligar a moto pegar no tombo botar no tombo e no final das contas vocês viram lá no outro vídeo da RL Motos a moto eu vou colocar no card a Himalayan consumiu um litro de óleo por quê? claro que tudo isso não tem um laudo ainda eu não tenho esse laudo terei esse laudo para poder comprovar tudo o que aconteceu o porquê mas tudo isso se acredita que é pelo pelo superaquecimento da câmara de combustão o motor superaqueceu e realmente consumiu óleo tanto que a moto não tem vazamento nenhum de óleo a minha Himalayan nunca quebrou quebrou mesmo quebrar de parar de funcionar na realidade ela superaquece e aí provavelmente o sistema dela de proteção para a moto desliga ou cria alguma dificuldade eu não sei eu não sou mecânico mas eu tenho a experiência prática de usar a moto e eu sei mais ou menos o que está acontecendo eu só preciso de um laudo de um mecânico que eu terei para poder mostrar para vocês e apresentar todos os problemas por isso que eu vou levar na concessionária de Campinas eu vou pilotando e se acontecer alguma coisa de problema vocês vão saber durante a viagem que eu saí daqui de Salvador para Campinas vou ser acompanhado monitorado pela concessionária de Campinas que eles estão me dando todo o suporte e apoio mas eu fiz questão de ir pilotando com a Himalayan até Campinas irei eu não pude ir por causa dessa questão do lockdown mas espero que até junho eu consiga fazer essa viagem e consumo de um litro de óleo a minha teve hoje a minha moto está com dois litros e meio isso a própria concessionária me orientou a colocar mais óleo porque o cárter dela é grande e comporta hoje eu estou com dois litros e meio de óleo ela já estava com dois litros quando eu fui para Recife baixou um litro ela ficou com um litro e hoje com o suporte da RL Motos acompanhado pela concessionária de Campinas eu estou com dois litros e meio e cara eu lhe garanto Lucas você não vai conseguir passar de 100 km por hora com garupa nessa moto porque que eu citei todos esses problemas que eu passei para você entender o que você pode passar pode ser que a minha unidade esteja com um problema pode ser mas existem centenas de relatos não são dois nem dez são centenas de relatos de proprietários e ex-proprietários que venderam a moto por não ter mais paciência de toda hora ter que trocar cabeçote porque esses problemas eles acarretam em outros problemas ou o motor ele dá problema mesmo funde o motor como aconteceu e eu tenho vários outros relatos também ou o cabeçote ele o motor super aquece a junta queima e o cabeçote como a gente fala o cabeçote ele trinca como a gente comenta aqui então ele dá problema no cabeçote e o cabeçote é trocado pela concessionária todas as concessionárias estão fazendo isso eu conheço pessoas que já trocaram o cabeçote três vezes amigo meu trocou três vezes de cabeçote não é um conhecido de um conhecido não é um amigo meu já trocou três vezes de cabeçote e a moto na última vez melhorou e ele até agora não sentiu mais problema de descompressão mas ele ouve o tal grilinho que é a pré-detonação dito tudo isso Lucas você quer realmente se arriscar numa moto que pode lhe dar um problema desse você já não roda com a sua Ducat Monster imagina você tiver você tem um problema de já roda pouco e quando você rodar você ainda tem que ficar na rodovia esse é um dos problemas mas o outro principal é que ela não vai suportar uma garupa eu já atestei isso inclusive rodando com garupa e ela não aguenta ela não não dá pra fazer uma viagem longa com garupa é uma coisa porque eu sou um cara pesado eu peso 110 quilos então ela não vai aguentar um garupa mesmo que seja um garupa leve minha garupa é leve então mesmo assim você vai colocar em torno de 180 quilos só de piloto e garupa mais a bagagem no meu caso seriam 180 quilos é o meu peso mais da minha garupa e bagagem então poxa são quase 200 quilos ou mais só de carga ela não vai aguentar tá então vou te dar uma sugestão cara não estou e aí eu quero deixar claro a todos vocês eu ainda não estou dando uma avaliação final a Himalaia como eu havia prometido eu só farei uma avaliação final quando a minha chegar aos 10 mil quilômetros faltam 3 mil e 500 quilômetros pra mim alcançar os 10 mil aí sim eu vou fazer um review completo uma avaliação e irei recomendar ou não isso aqui eu estou respondendo ao Lucas Ribeiro que está com dúvida se troca a Monster dele por uma Himalaia e quando eu li eu achei tão peculiar isso porque eu entendo por um ponto que a Monster não é nem um pouco confortável pra garupa e eu acho que sua preocupação é com a garupa porque se fosse só você sozinho você continuaria com a Monster não vejo por que você não continuar em relação a manutenção cara se você não tivesse garupa eu diria não faça isso fique com a tua Monster continua com ela você tem uma moto excelente não vejo motivo nenhum de você se desfazer da Monster mesmo você dizendo pô mas o seguro é caro mas não é uma moto visada a roubo e talvez a manutenção talvez não a manutenção é mais cara mas pô cara você tem uma Ducati é uma moto excepcional mas eu entendo que você tem a garupa quando eu vi esse título eu achei tão peculiar que eu fiz questão de gravar pra que vocês vejam como as pessoas elas enxergam a Himalaya como uma moto com excelente custo-benefício era pra ser realmente era pra ser era pra ser uma moto confiável era pra ser uma moto com excelente custo-benefício eu gostaria muito de nesse vídeo só dizer pra você cara a Himalaya ela não vai conseguir te entregar os 100 km por hora de velocidade cruzeiro mas se você rodar 80 show de bola eu gostaria de só dizer isso porque a gente até ia compreender devagar e sempre mas a Himalaya é uma moto pau pra toda obra é uma moto que aguenta é uma moto robusta é uma moto confiável eu gostaria só de acabar nisso mas não Lucas a Himalaya ela além de não te atender na velocidade de cruzeiro que você pretende ela vai te atender em conforto ciclística segurança ela vai te entregar tudo que você tá buscando numa moto custo-benefício até mesmo pela manutenção comparada a Ducati mas quando a gente chega em confiabilidade da moto não quebrar da moto não dar problema de você não ter dor de cabeça por causa da adequação da moto aqui no Brasil aí acho que você aí não tem como eu te recomendar qual a minha sugestão beleza tô dizendo não faça isso não recomendo não faz essa troca não pega a tua Ducati e pega o Himalaya não faz isso não recomendo acho que você não vai ter uma boa experiência acho não tenho certeza que você não terá uma boa experiência qual a moto que eu te recomendo pega uma Versys X300 essa moto vai te atender pelo custo-benefício porque ela não é uma moto urbana mas eu enxergo ela como uma moto de duplo propósito é uma moto pra quem gosta muito de viajar mas que precisa de uma moto pro meio urbano ela não vai atender tão bem pro meio urbano porque ela consome ela não é uma moto econômica ela faz 22 23 km por litro na cidade às vezes até menos dependendo da mão e do peso do piloto mas em contrapartida ela é uma moto que atende a um grande público que gosta de viajar no final de semana ou que gosta de viajar a cada 15 dias ou como você falou a cada 2, 3 meses pra fazer uma viagem longa e com garupa então a moto de 40 cavalos bicilíndrica com preço não tão acessível quanto a Himalaya porque hoje você encontra uma Versys X300 entre 31 a 35 mil depende da região depende das promoções que infelizmente a Kawasaki ela ainda não fez uma promoção nacional pra Versys X300 acredito que até o segundo semestre eles façam isso com certeza no final do ano farão mas eles tem feito aí eu acabei de ver uma promoção aí pra Street né Z400 Ninja Versys eu não entendi porque eles colocaram Street e botaram a foto da Versys mas enfim eles estão com a promoção eu não vi foto da Versys X300 mas eles iniciaram a promoção aí mas entre 31 e 35 você vai achar uma Versys X300 e eu aconselho que você pegue a versão Tourer que é a versão que vem com tomada 12 volts e malas laterais rígidas excelente eu recomendo pegue a Versys X300 40 cavalos que vai lhe dar aí não é a mesma potência óbvio de uma Monster não é obviamente a potência de uma moto de alta cilindrada porque ela não é uma moto de alta cilindrada tá mas é uma moto muito equilibrada você vai conseguir com a garupa a sua garupa uma velocidade de cruzeiro de 100 km por hora tranquilamente você vai ter conforto você vai ter uma manutenção que não é barata e você vai ter um seguro adequado tá mas pelo menos você vai ter confiabilidade conforto e uma moto aí segura pra fazer ultrapassagens ah no detalhe da ultrapassagem da Himalaya com garupa ela não é boa pra ultrapassagem sem garupa ela é tranquila tá eu já fiz muita viagem com a minha é claro sem garupa sozinho mas ela ultrapassa tranquilamente os caminhões sem problema nunca tive problema pra ultrapassar carreta carro nada mas com garupa é muito complicado tá bom bom Lucas eu espero ter ajudado eu vou agora responder a próxima a outra pergunta Pereja é o seguinte você ouviu agora tudo que eu disse pro Lucas em relação a Himalaya então você juntou a tua grana você vendeu a sua custom né e geralmente as motos custom são mais duráveis são mais robustas você juntou a tua grana e agora você tá mesmo sabendo de tudo isso que eu falei porque você provavelmente me acompanha é você ainda quer botar tua grana no Himalaya aí fica o seu critério e repito eu não vejo nenhum atenuante da concessionária Royal está a 85 km da sua casa é perto é muito perto conheço pessoas que compraram moto a mais de 300 km de distância eu vejo a concessionária mais próxima a mim fica a 800 km que agora é Recife que vai abrir uma concessionária a 800 km eu tô em Salvador e a concessionária mais próxima ficará a 800 km de distância eu não vejo problema nisso até porque a Royal ela dá um suporte legal quanto aos concessionários eles dão um suporte bom é verdade eles trocam tudo que tiver que trocar o problema é a Himalaya a Himalaya não é confiável e o problema é a Royal Enfield Brasil que não nos traz a confiança que a gente gostaria que essa moto tivesse eles não dão o suporte eles têm sido negligentes em tentar resolver o problema da Himalaya que eu espero que até sei lá até o primeiro semestre até o final do primeiro semestre desse ano eles se posicionem porque eles continuam a vender a Himalaya e a Himalaya continua dando problema então Pereja eu não recomendo por enquanto não tá bom enfim pessoal deixem o comentário de vocês Pereja e o Lucas leiam os comentários pessoal deixem o comentário de vocês eu quero que vocês façam comentários sérios por favor sem muita brincadeira a gente brinca com a Himalaya eu brinco também mas eu gostaria muito que vocês agora é um pedido deixem comentários sérios sérios mesmo porque são duas pessoas que estão com uma dúvida legítima da Himalaya então eu peço a vocês fora as brincadeiras deixem a opinião de vocês quanto a Himalaya e quanto a qualquer tipo de troca ou aquisição dessa moto eu gostaria muito que vocês meu público meus inscritos mostrassem toda a capacidade de vocês de mostrar o quanto vocês estão indignados por uma moto excelente dessa não ter o suporte da Royal Enfield Brasil coloca aqui nos comentários é até bom porque a Royal vai ler a Royal do Brasil eles sempre acompanham aqui e eu gostaria muito que eles vissem a indignação de vocês porque a Himalaya tinha tudo para ser uma moto campeã de vendas uma moto excelente porque é uma moto que não é visada a roubo é uma moto que tem uma manutenção simples gente qualquer mecânico consegue mexer na Himalaya além de ser o bonito feio é uma moto que agrada alguns para outros é horrorosa mas é uma moto muito confortável e o seu conjunto mecânico é excelente galera tá por mais que a gente diga pô mas é uma moto indiana os indianos não tem controle de qualidade mas o conjunto da Himalaya é excelente eu estou garantindo a vocês mas a própria Royal Brasil não dá suporte trouxe essa moto para cá sem adequá-la ao nosso combustível ela tem apresentado diversos problemas que não são apresentados em nenhum outro país só no Brasil isso é muito estranho tá bom deixa o comentário de vocês vamos deixar as brincadeiras de lado pelo menos nesse vídeo e eu quero saber a opinião de vocês tá bom um beijo se inscreve aqui no canal se você gostou se você não gostou deixa o dislike se você já é inscrito ou gostou do canal caiu de paraquedas se inscreve deixa o like aí me acompanhe lá no Instagram todos os dias promoções dos meus patrocinadores e se você gostou deixa um pix beijão e se você gostou